O brasileiro é um povo com muitas paixões. Futebol, praia e carnaval. Para agitar as pessoas na avenida, todos os anos as escolas de samba dão seu espetáculo e para que tudo dê certo, em janeiro começam os ensaios. Este ano a escola 100% Negro vem com o enredo 100% Canta e Encanto Nordeste. 100% Negro vai estar na avenida com muita emoção e alegria no carnaval. E o ensaio começou agora e está todo ao vapor. E aí a gente vai fazer um grande desfile para a cidade de Matão. E a 100% é isso aí. A surpresa é a avenida, que o pessoal sai com muita alegria. E a gente quer isso, que o povo matonense vai precisar de 100% Negro. Mostrar para o pessoal que vai ver o desfile sobre o Nordeste, se não trazer o mito, que é o Luiz Gonzaga, que tem que ter o Nordeste. Vamos trazer o frevo, vamos trazer as festas juninas, vamos trazer a folia de reis que faz parte do Nordeste também, do povo do Pernambuco. Vamos trazer várias coisas do Nordeste que não dá para nós falar todos, mas nós vamos falar o essencial. Então vai ser 100% Negro e 100% Alegria. 100% Negro, 100% Alegria e 100% Nordeste, acaba da festa. A escola terá 160 integrantes, 6 alas e 2 carros alegóricos. Para embalar isso tudo, a escola tem que ter um coração. E que bate com força. A bateria. E o mestre Gessé promete surpresas para este ano. Esse ano a bateria vai vir com um breque diferente, a gente vai falar sobre o forró, sobre o sertão, e a gente vai bolar um forrozinho no meio da bateria. Essa é a surpresa nossa esse ano. Pode esperar que 100% vai arrepiar esse ano. Então vocês vão fazer o público, além de cair no samba, cair no forró. Vai forrozear também. E o que seria da bateria sem sua musa, sua rainha? Ela é a estrela que embala a batida do bumbo e do tamborim. Com o samba no pé, ela deve estar preparada para dar o seu show e encantar todo mundo. Eu me sinto tão bem, é uma coisa assim, inexplicável, não tem como explicar. Sentei essa energia toda, então não tem como explicar mesmo. E você preparou algo de especial para mostrar na avenida? Eu estou ensaiando muito, ensaiando muito. Pode ter surpresa, não sei, né? Vamos ver. E o seu traje? Todo mundo sabe que o traje da rainha de bateria é um dos mais aguardados. Você pode revelar alguma coisinha dele? Ah, ele é dourada. Só isso, ele é dourada? Só isso, só isso, não vou falar mais nada. Surpresa. Uma escola de samba sempre possui a ala das baianas e das crianças. Mas este ano, um integrante em especial fugiu um pouquinho dessas tradições e vai fazer algo diferente. Roger, você não vai sair na ala das crianças. Você vai sair na bateria. O que você vai tocar? Tamborim. Mas você manja de tamborim? Não. Não? Mas mesmo assim você vai tocar. Aham. Então toca um pouquinho aí para a gente. E o Roger foi modesto. Ele entende sim, e muito, de tamborim. Olha só que show. Vários personagens do folclore e história nordestinos serão representados no desfile. E os integrantes prometem dar um espetáculo para Matão. Vou desfilar como Lampião, minha esposa como Maria Bonita e vamos fazer um desfile bonito para a cidade de Matão, uma cidade que merece. Vamos fazer um desfile com humildade e com sinceridade. A população de Matão merece muitas coisas boas. E para encerrar esta matéria em grande estilo, é claro que todo mundo caiu no samba. Até eu. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti